E aí meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Hum? Hum? Ah, gente, e aí? Esse aqui é Rafael Moreira, um grande brother parceiro E o outro é só o Júlio Júlio não, pode ficar, mano É o Júlio Cossiello Galera, eu trouxe essas duas figuras ilustríssimas para fazer uma tag É uma tag, hoje é uma tag, não é um challenge E do que se trata essa tag? Aqui temos, nessa cumbuca temos vários papeizinhos Cumbuca, parece minha avó falando Não é cumbuca não, mano? É baguete índia, cumbuca Não, vocês vão se fuder, mano Minha avó, minha avó tá prestando um vlog aqui Dentro dessa tigelinha temos papéis com palavras aleatórias Sei lá, amor, chão, teto, x A gente tem que saber uma música com cada uma dessas palavras Não fui eu que escrevi as palavras, não foram nenhum dos três que escreveram as palavras É uma pessoa que está nesse recinto Pessoa, fale oi Oi Muito obrigado, essa pessoa escreveu palavras aleatórias Da cabeça dela, então vai se fuder se tiver difícil Vamos ao jogo Três Três erros por pessoa Quem errar mais paga o mico no final O diferencial desse mico no final é que cada um de nós escreveu numa folhinha O mico que a gente quer que alguém desse recinto pague No final, quem perder a gente revela os três micos Primeiro papel, quem quer tirar? Qual é a buzinha? Eu tiro Você tira Vamos lá, vamos lá Bota aqui na frente Esse braço comprido, o braço dele na cava Crazy Pera, pera Dez segundos I can't look so crazy right now I can't look so crazy Beyonce, pô Eu acho que ele vai inventando Beyonce, nossa senhora Boa, boa Valeu Dez segundos? Tempo Aquela do Gnau, é Gnauus Becker I am crazy, I am too crazy, wait for you Pô, sei qual é Sabe qual é? Pô, sei qual é Não é essa aí? Tá valendo Valeu? Valeu I feel so crazy, I am too crazy Que isso? Canta com essa música I feel so close Um erro, zero, zero Pô, louco, Zica, eu já comecei perdendo Comecei eu perdendo Zica, louco, Zica Ó o meu mico aqui, o meu mico, você vai se fuder Você pegar o meu mico Aqui, ó Tá, tá, tá Blue Blue I see trees of green And I see the blue White on me When I can get to myself What a wonderful world Blue Blue, 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 blue Cara, inventa, mano Maluco, tem uma que você esqueceu Aquela assim, com as bebidas pra cima Vem É o Flux Vem É o Flux Vem Tem show do Nego Blue Vem que hoje é o Flux Ah, moleque Vem É o Flux 1, 1, 0 Rafa, por favor, tire o próximo É o amor Amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Alô, amor Tô te ligando de um orelhão Tá um barulho, uma confusão Agora é sua vez de falar Ou vai ter um castigo muito bom Tchá, tchá, tchá Amor, amorzão Amor, I love you 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 Rodou de novo, o Júlio? Baile é fácil, vai As mina aqui do baile Tô te preparando pra sentar Rebolando desse jeito Vem que eu vou te tacar o piu Vai tá, vai tá, vai tá Eu vou pro baile procurar o meu negão Mas tá valendo Eu vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Mano, esse bagulho aqui é só os fãs que tá rendendo Só tem... Não, vou mexer bem Também usa Luiz Vittal Picada Toma picada, toma picada fatal Sarrada, piroca As picadas da laranja Ah, aquela do Desalta Samba Eu tô pedindo mel de picada de abelha Ou você me dá, ou eu vou embora Pior que tem, gente Picada de abelha Júlio Picada só tinha que você cantou Então estamos o quê? Um, um, um Todo mundo com um Partiu o próximo Pegou Angra Angra do rei de 40 graus Eu quero baile franque Quero baile franque Eu quero baile franque Baile franque Não, mas existe a música Eu sou da leste com as tops de Angra Do lado do São Paulo É ostentação Dele é lado meu É ouro Mas é a música É a mesma música É outra música? É outra O da leste ele é fã de Angra Ele só quer saber de Angra Mais nada Eu acho a mesma música E eu me fudi nessa porra Dali Angra, Dali Angra Angra Dali Angra Eu preciso dar um gás, mano Tá parecendo Ela é amiga Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso Conquistar o céu de outra cor Eu dei um milhão de amigos Um milhão de espíritos Buscando caminhos Dom L Participação do Emicida Participação do Emicida Busca no Google aí que vocês acham Como diz o filósofo Roberto Carlos Eu quero ter um milhão de amigos Pra bem mais alto poder cantar Viver mais alto poder cantar Não, pra bem mais alto eu acho Ah, mano Mas tem um milhão Um milhão de amigos eu acertei Ou seja Ponto pra mim Todo mundo pontuou Azul Como diz o Rafa do grande filósofo Agora é Djavan Eu não sei Se vem de Deus Do céu Ficar azul Bateu a música no ar? Não Ninguém vai ver Quem ouve Djavan? Eu ouço Djavan, mano Usa droga, né? Você usa muita droga Vocês não conhecem a cultura de Djavanesca Então vai você Coelhinho da Páscoa Que trazem pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos Assim, depois azul, amarelo, vermelho Aqui é o compositor Só que a professora da quinta série não vale Cala a boca, mano Mas é a música É a música É a música É a música É antiguinha de escola, filho Ô, quem que é essa porra? Ô, o bagulhinho aqui no reino Ategue, ategue, ategue Eu estou sentindo uma treta E esse amor é azul como o mar azul E o resto eu não sei Quem cantou? Oxi Edson e Woodson Tô bem, mano Tô com um doido Eu acho que quem souber primeiro Eu acho que já deveria poder cantar, hein? Sem açude ordem Sem ordem? Então sem ordem Camaro Camaro E agora eu fiquei doce, doce, doce Ah, ele falou sem ordem? Não, sem ordem, sem ordem o carambuco, ele tem que ter ordem Ele ganhou, não, a gente combinou sem ordem E agora eu fiquei doce, igual caramelo Quando eu passo no camaro amarelo Eu roubo, eu tô tirando onda de camaro amarelo Perdeu assim, hein? Não, valeu, mano, valeu Camaro amarelo e música importada, música minha Não posso Você cantou a música da sua professora, eu canto a música minha Não, professora, a música não é professora Não, então, eu fiz o meu, eu fiz o meu Eu fiz o meu, eu fiz o meu Você bate lá no cu, filho da puta Eu estou sentindo uma treta O Rafa falta aí, a minha já foi Não, não tem essa A só existe? Camaro amarelo e música importada, isso é vulgo pra gente O que importa de verdade é a granada ou a decência Mas pra ter tudo isso, falta visualização Por isso eu me indico o seu joinha, favorito e inscrição Composição do Júlio, vamos registrar Isso tá no YouTube? Tá, um passinho do YouTube, procura aí, ó Ah, então valeu, você tá no YouTube, valeu Oh, vai lá chorar Você vai perder essa bosta? Não vou perder, mano, você tá perdendo já, você tá mal ladrão Mal ladrão nesse jogo Se eu perder, eu não vou aceitar, mano Ó, já vou pegar e cantar em seguida Dão, 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 dão O cabelinho aqui, você acha que é baseado em quem? Você acha que é cabelinho Just Beaver, Restart? Não, aqui é cabelinho Beatles We are living in Yellow Submarine Boa Yellow Submarine Um Yellow Submarine É claro Yellow Submarine We are living in Yellow Submarine Momento de sinais, hein? Momento de sinais Perdeu já era Pisca Traz a bebida que pisca Traz a bebida que... Vai, continua, mano Deixa eu ser essa parte Traz a bebida que pisca, 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 pisca Se levanta a garrafa, a minha buzeta pisca, pisca, pisca Pisca, pisca a noite inteira Bota o champanhe na mesa Pisca, pisca a noite inteira Bota o champanhe na mesa Momentos decisivos para o menino Christian Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Temos um perdedor aqui O Chris é um grande perdedor Não, não, pra você teve um monte de canja Que que é canja, mano? Não tá comendo sopa aqui, não Se você ganhar, você escolhe meus desafios Tipo, se eu acertar agora, é o primeiro desafio que você vai fazer Posso falar? Na hora que eu falar, quem cantar primeiro, leva No flow, valendo! No flow, por onde a gente passechou Fechou, e olha onde a gente chegou Meu, você é um pilantrinha, ó, sem vergonha, sacana Ah, dá logo, dá logo, dá logo o mico Lixo, dá logo o mico Mico, deixa eu pegar o mico aqui no meu papelzinho bonito Meu papelzinho bonito, ó o mico Qual que é o seu maior medo? Fala aí, Júlio Meu? O seu maior medo Ah, comer um traveco Ô, louco, se você perdesse, se você perdesse, ia ser da hora, mano Por que, mano? Queria ter que comer um traveco, mano Qual que é o seu mico? Esse é o desafio Enfrentar o meu traveco? Eita, porra Ele escreveu Enfrentar o maior medo E eu sei qual que é o seu maior medo, Cris Não vou falar o qual que é, não Não, fala o seu primeiro que eu quero ver se é, mano Eu não vou falar, sério Meu maior medo é, sei lá, sair de casa e dar um passeio Mentira É altura, você tem medo de altura, você tem um cagasse de altura Não é altura, mano É avião, né? Altura e avião Então Quer que eu vá em Congonhas e pegue um avião pra... Não, aí é que tá Eu tenho um amigo que é piloto Sabe aqueles aviões teco-teco? Aqueles que balançam pra caramba Não, 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 não Não, não, não É o desafio, mano E a gente vai sair quanto pra gravar isso? Vídeo pra amanhã? Não, eu ligo pra ele, sei lá, mano Vai dar um jeito Mas a gente vai voando aqui E agora pra mim acabou aqui Valeu, boa viagem aí, viu? Espero que te veja mais vezes Você é um traíro arrombadão, viu? É, filho da puta arrombado Tchau Então, a cada dez voos, assim, da aviação geral Um dá problema E fazem, tipo, uns nove voos que não dá problema com nenhum voo meu, então Acabou de voltar da manutenção Deixa de boiavada e vamos voar, vai Bora E agora é um aeronave bem simples, robusta, sossegada, tranquila, ninguém precisa ficar pra aí em cima, é bem sossegadinha, tá? Pode não, pode não Deixa de ver E aí, criança, meninão É a mesma porta que a gente abre em caso de emergência Tá ligado que você tá apagando o micro junto, né? Porque aí você perdeu junto comigo Pra mim vai ser um bagulho da hora, porque eu gosto de altura e altura com o Christian se cagando do lado tem coisa melhor? Não tem, então pra mim vai ser um preio Yeah Música 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 Música